Meu amor, finalmente nosso dia chegou. Esse um ano e pouco de noivado passou como se fosse uma semana. E aqui estamos hoje, nos preparando para realizar tudo o que planejamos desde nosso primeiro dia juntos. Confesso que estou tão ansioso quanto a nossa primeira saída juntos. E o dia do pedido do casamento. Mas tenho certeza que assim como nos outros dias, hoje vai dar tudo certo e vai ser muito melhor do que sonhamos e imaginamos. Sempre tive a certeza que você era a pessoa certa. Que você era a mulher da minha vida. E mais uma vez, hoje, estou aqui para dizer isso. Muito obrigada por me fazer o homem mais feliz do mundo. E mesmo sabendo que você vai estar atenta e que depois teremos o vídeo, Deixo aqui registrado mais uma vez. E prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença por todos os dias da nossa vida. Muitos beijos, homem que te ama. Maurício. T.S. Chorou? Óbvio que eu chorei. Oi, meu amor. Chegou o nosso dia. Em alguns momentos, parecia que ele jamais chegaria. Em outros, parecia que ele estava chegando rápido demais, né? Assim como aqueles dez meses entre o dia em que nos conhecemos e o primeiro beijo, O espaço de tempo foi tão longo. Mas, às vezes, parece que o tempo voou. Tem também o primeiro dia em que saímos. A resposta daquela mensagem está doa a chegar. O dia levou uma semana inteira para passar. Mas, quando nos encontramos, as horas pareciam poucos minutos. Ou como naquela viagem, aquela na qual você me pediu em casamento, sabe? Ela demorou tanto para chegar, mas os dias em gramado passaram no piscar de olhos. Estamos juntos há pouco mais de três anos, mas parece que nos conhecemos desde sempre. Como diria um certo gênio, o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente no mesmo modo e por toda a parte. Com certeza, quando se trata de amor, não é possível medir o tempo em dias, meses ou anos. Mas no nosso tempo. Aquele que só nós dois entendemos. Sei que o que se inicia hoje irá durar para sempre. E para avaliar um pouquinho, termino essa carta com os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas de muita alegria. E te digo, até logo, meu amor. Mesmo. Te amo hoje e te amarei sempre. Gré. Eu quero que você tenham todos, cego. E típico? Música E aí 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 E aí